E olha, a Câmara Municipal de Valparaíso define hoje o futuro do prefeito Rony Ferraresi. Uma audiência será realizada daqui a pouco na Câmara Municipal e quem está lá é o repórter Márcio Adalto. Adalto, bom dia pra você. Quais são aí os pontos que colocam, quais são as suspeitas em cima do prefeito? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Uma comissão processante foi aberta e deu parecer favorável pedindo a cassação do prefeito Rony Ferraresi pelos crimes de responsabilidade e também infrações político-administrativas. A comissão foi formada depois de uma denúncia do ex-secretário de Indústria e Comércio aqui da cidade, Edson Jardim Rosa, que teria assumido o papel de tesoureiro da prefeitura, encontrado ali suspeitas de irregularidades. Foi então que ele decidiu gravar uma conversa entre ele, o chefe do gabinete e o prefeito Rony. E nessa conversa, tanto o chefe de gabinete quanto o prefeito teriam oferecido vantagens ilícitas ao ex-secretário e também eles estavam ali confabulando uma forma de ganhar dinheiro a partir do cargo público que ocupavam. Essas conversas viralizaram tanto pelas redes sociais como por aplicativos de celular e a pressão popular pela cassação do prefeito é muito grande. Essa não é a primeira vez que ele sofre processo por crime de responsabilidade fiscal. Ele já foi acusado em setembro do ano passado, mas a maioria dos vereadores achou improcedente a denúncia e ela acabou sendo arquivada. Dessa vez é preciso que o parecer da comissão seja aprovado por oito vereadores, dois terços da casa e se a cassação for realmente aprovada, quem assume é o vice Lúcio Santos de Lima do PMDB. Neste momento os vereadores ainda não chegaram, a sessão começa uma hora da tarde, nós estamos aqui, vamos acompanhar e trazer todo o desfecho logo mais no SBT Interior 2ª edição. Casa Grande. Combinado. O Márcio Adalto então acompanha tudo e traz para a gente o resumo de toda essa movimentação na Câmara de Valparaíso. Obrigado, viu Adalto? Bom dia para você e um bom trabalho.